Gente, eu vou tentar matar o primeiro boss do jogo sem enxergar. Ideia boa, não é mesmo? Depois de a gente matar ele no soco na última live, hoje a gente vai tentar matar ele sem enxergar. Primeiro, a gente vai ter que fazer algumas runs aqui pra gente entender mais ou menos onde é que a gente sai e tudo. Por exemplo, eu não sei se toda vez que eu morrer, eu vou estar virado pro bonfire desse lado. Então, tipo, se eu sair andando, digamos assim, eu renasço daqui. Aí eu vou apertar pra frente porque eu acho que eu tô virado pra lá e eu saio andando aqui e caio aqui. A gente não quer que isso aconteça, então eu vou fazer alguns testes. Tô no bonfire, virado da esquerda pra direita. Vamos se matar aqui e vamos ver de onde é que eu saio. Eu tenho que tá assim, ó. Tá, eu iniciei de costas pra essa parede, beleza. O foda é a câmera, agora que eu cheguei à conclusão. Eu acho que eu renasço assim, ó. Então, tecnicamente, eu vou ter que virar a câmera e andar pra cá. E se eu tomar um hit também, eu sei que eu tô indo pro lado certo. Vamos ligar o boss aqui já, porque senão depois a gente vai ter que vir até aqui e ficar ligando ele e é uma péssima coisa. Cadê minha super venda muito foda? Tá, eu acho que eu vou ter que tirar o óculos. Calma. Nossa, isso vai ser... O pior é passar da agonia inicial. Porque eu tenho muita vontade de olhar pra onde eu tô indo. Deixa eu tentar me matar. Como eu não me matei ainda? Onde eu tô? Pera. Aqui tem uma parede. Eu troquei de terreno. Não, calma aí. Onde é que eu tô? Vamos treinar isso aqui. Eu suponho que eu vou iniciar olhando pra cima. Eu espero que sim. E aí, se eu tiver olhando pra cima agora, eu tenho que olhar pra cá. Ou a câmera vira ao contrário. Completamente cego. Começando agora a tentativa de chegar lá de número, sei lá. Comecei de frente pra parada. Pro bonfire. E pra queda. Tecnicamente, então, se eu correr aqui, eu morro. Eu tenho que correr pra cá. Tem uma curvinha na parede. Eu não tô caindo nunca onde era pra eu cair. Onde eu tô? Nossa, eu consegui na real. Nossa. Vou tentar mimicar o que eu tava fazendo. Na diagonal. Tá. Aqui, ó. Tem uma trava, ó. Mesmo eu girando um pouco, eu ainda tô preso aqui. E eu sinto que eu fico parado muitas vezes nela. Muito provavelmente. Eu tenho que ir na diagonal pra frente. Eu tô lá. Eu tô lá. Nossa. Caralho. Não, pera. Tá. Deixa eu morrer. Porque eu abri meu olho de susto. Eu abri meu olho quando eu entrei, moleque. A queda. A queda 2. Eu caí. Eu caí ou fiquei preso? Eu caí. Eu caí. Eu caí. Puta que pariu. Onde eu tô? Onde eu tô? Aí, desculpa, gente. Vai ser demorado. Tô seguindo nenhum guia também. Caí. Caí de novo. Um, dois, três, quatro. Não é possível. Nice. Tá. Nossa, eu acertei ele. Leque. A gente conseguiu entrar. A gente conseguiu entrar e dar um tapa nele. Vamos analisar, né, cara? Nossa, tá tudo errado a minha máscara. Calma aí. Toda torta. Tá me machucando muito. Cortando minha orelha pra caralho, moleque. Tá marcado? Não tá. Ele tem que tá... Minha orelha é esquerda. Tá. Nice. Tô vendo nada. Eu tô com o Loki. Eu não usei meu S. O que aconteceu quando eu apertei meu quadrado? Eu nunca vou saber. Acho que foi agora. Mas esqueci do Roll. Foi. 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 Eu não usei meu Estus por alguma razão. Agora eu usei. Ficora que eu nem sei como eu tava aí. Eu acertei uns seis golpes nele. Porra, finalmente quando eu consigo dar Loki no filha de uma puta, eu me taco da porra de um monte, mano. Se eu pudesse dar uma infusão, alguma coisa aqui, colocar um fogo na minha arma, sei lá, ia ser pica. Tá, eu sei que ataque é esse. Ele dá um giro de uma cravada. Eu tô começando a prender os ataques pelos sons, eu acho. O Vitor já tentou dar um parry. Tu tá maluco? Tô literalmente vendado. Posso tentar, mas vou ter que marcar ele antes. Tá, tô com escuta não. Melhor não. Um parry vendado não parece uma boa ideia, né? Não marcou. Não marcou. Sabia. Vambora daqui. Ô Vector, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô andando torto? Tá indo muito pra esquerda. O negócio é dar dois golpes e esquivar, dar dois e esquivar. Aí que tá, meu brother. É incrível o quanto a gente usa a nossa memória muscular nessas horas. Eu esqueci de me vendar, filho de uma puta. Fui me curar duas vezes e me fudi. Acho que foi isso que aconteceu. Morri? Morri. 5, 6. Tô bem na frente dele. Tem que ter marcado. Marcou essa porra. Mas ele deu um ataque de 3 ataques, eu acho. Timing tá todo fora. 1, 2, 3. Cura. 1, 2, 3. Perdi o lock. Voltei com o lock? Eu consegui perder e voltar? Caralho, tu esquivou do pulo. Sim, eu ouvi o pulo. Eu consegui ouvir o pulo. Mas aí eu perdi o lock, eu acho. Tu tirou o lock e colocou de novo. Eu perco quando ele sobe. Ele transformou já. Perdi a marcação. Perdi a marcação. Tava indo ok, eu acho. Mas perdi completamente a marcação. Desmarcou. Nossa, de touca. Tu parece muito aquele músico lavito. Debia fazer cosplay. É o Kurt Cobain, né? Já me disseram que eu fico igual. É o Harry Styles. Cara, eu não tô com ele marcado nessa porra. Nem fudendo. Vai endemoniar. Vai endemoniar. Nossa. Chegou muito perto. A gente já chegou tão perto umas duas ou três vezes. E literal, o que me impedia de ganhar era perder a porra do lock, mano. Não? T Balkan. Não tem cox top. Eu não tô com ele. Vamos por mim. Mais eu não tô com ele. Que é? Vamos. 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 Perdi o lock dele, será? Nem fudendo, nem fudendo caralho Moleque, eu acho até que eu desliguei meu controle Com a porrada que eu dei com ele na mesa Caralho, tá lá porra Nossa, nunca mais Nunca mais Deu Porra, duas horas, achei que ia ser mais rápido É tetra, porra É tetra, caralho Vai de novo, não Só falta o cinder Vai rolar já, tô fazendo aqui o cinder Bom, muito obrigado aí quem participou Dessa live de natal já Dessa live de natal já Dessa live de natal já